Pau que vai aliá, lá ele ó, mathe que te puliá e aurica não há que baleou Pau que vai aliá, lá ele ó, mathe que te puliá e aurica não há que baleou É báu jimí ho, bádi dine pabêche, lá ele ó, lela báu jimí ho, ní mar, ní mar, jí jí, lá ele ó Seou ná oua bí lá ele ó, hach chanly ó, bí lá ele ó, city goldá wá bí lá ele ó Sola o bhe lalio, he chandi o bhe lalio, city golda o bhe lalio He bhao jihou, badi din pape chai lio, nela bhao jihou, nimaan nimaan chiju lalio He bhao jihou, badi din pape chai lio, nimaan nimaan chiju lalio Aaji kutawo, hama lalio ye bhao jihou, aaji naiti bhi lalio ye bhao jihou Aaji kari yo, badi yo, badi yo bhao jihou bhao jihou Coolio bhi lalio jihou, ji bhi chiyou bhi lalio, a ещеiaiaiaiaiaiaiai Aaji kutaw Hai cha eu, badi din pae chai lalio Tila kut tac. manan la tun państi te hombreho jihou, di nara bhao jihou Aaji kutawo jihou, badi din pape chai lalio, nela bhao jihou, nimaan nimaan chiju lalio Música 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 Música